Grupo Folclórico da Casa de Portugal de São Paulo Por favor, vem cantar com a gente Dançar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar O coração magoar Não consegue disfarçar Uma dor que vem do peito Uma vontade de chorar Mas pra isso é preciso Não se deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Obrigado amigo Marciano Pela oportunidade de cantar aqui contigo meu irmão Muito sucesso, muito mais sucesso Obrigado Frank É um prazer enorme cantar com você, cara Também a felicidade Nesse lago no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas pra isso é preciso Não se deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Beleza!